Nas estatísticas estão subjacentes as comparações inevitáveis entre ti e Lionel Messi. Estamos a falar de um outro grande jogador do mundo e em perfeições altamente competitivas a rivalidade inevitavelmente existe, porque todos queremos ganhar, todos queremos ser vencido e no vosso caso eu presumo que isso esteja presente na cabeça de ambos. Como é que tu encaras esta questão de rivalidade? Não tínhamos medo da palavra entre ti e Lionel Messi. Acho que a rivalidade no sentido da palavra é sempre formada por a imprensa, porque rivalidade com ele eu não tenho nenhuma, pelo menos quando vamos às disputas dos prêmios sempre tivemos uma relação muito normal, muito profissional entre ambos. Achas que ele é levado ao colo? Não, não é levado ao colo, se calhar por vezes passa uma imagem melhor que a minha ou as pessoas gostam mais da imagem dele do que da minha. Eu acho que são situações normais, não podemos agradar a todo mundo. Eu tenho que respeitar as opiniões das pessoas e sei viver com isso e não faço a minha vida dependente daquilo que as pessoas pensam. Mas claramente, ou seja, imagina que te olhas a ti próprio de fora, tens a convicção que és melhor do que ele. Mas aqui não há melhor nem pior, cada um faz o seu trabalho, cada um tenta dar-se um melhor, ambos querem ser os melhores. Então pergunto-te de outra forma. Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor clamoramento, se ele não pensar que é o melhor representante da NAIC, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor.